Boa tarde galera, o que a gente está falando é Gleiton Ferreira para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer uma brincadeira divertida. Espero que vocês gostem e que possa dar muito like, muito like. Deixe os comentários aí embaixo para ver se vocês gostaram e demais sugestões. Eu vou fazer uma brincadeira, eu quero ver para vocês em casa. Vou na brincadeira aqui, conseguem passar essa água para esse copo sem poder tocar no copo. E sem poder derrubar essas moedas. Eu vou chamar o meu amigo aqui. Como é? Gleiton Ferreira. Gleiton Ferreira. Vou fazer com o meu amigo aqui para ver se ele consegue. E aí, como é que você vai fazer esse esquema aí para passar essa água para ele sem tocar no copo? Não pode tocar no copo não. E um dos dois copos não pode tocar não. E um dos dois? Não, nem um dos dois. Nem tocar na moeda. Não, nem tocar na moeda. Não derrubar a moeda. E derrubar a moeda já perde. Tem como não. Eu tenho como. Como é que eu vou... Eu não posso pegar... Não, não pode tocar no copo não. Para passar para cá. É fácil. É, para quem tu sabe... É fácil. É, mas você tente. Você pensa aí. Não é uma sugestão. Não tem como não, meu irmão. Não pode usar a boca assim para tomar água. Como é que tu vai botar a boca ali dentro? Porque a água na tua boca não vai chegar ali. Até o bico aí. Tá cá, pô. Não tem como não, meu irmão. Não tem não. Não tem chance. Eu nem me engano. Pera aí. Como é que eu vou tentar? Eu vou tentar, pessoal. Não sei se eu não conseguir, mas eu vou tentar. Você fala assim. Pega aqui. Já toquei no copo. Perdi também. Mas eu vou tentar para vocês ver como é que faz. Eu vi e vou conseguir. Vocês pegam essas moedas aqui, ó. Fixou. Aqui, ó. Aí. Pronto. Nem toquei no copo. E aí? Consegui ou não consegui? Parabéns. Consegui não. Botei, mas não botei. Tá vendo? Você é o pessoal do vídeo. Meu amigo não cumpriu. Ele não pensou, né? Eu pensei. Eu pensei, mas não sabia que era desse jeito, não. Valeu, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa muito like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vamos lá.